Ai, tô entediado de a gente ficar em casa direto Eu também João Vitor E olha lá, agora não fui eu O que é que tu aprontou, hein, menino? Até agora nada João Vitor O que foi, mãe? O que aconteceu? Não fui eu, hein Quem entupiu o vaso foi Maria Vitória Você não sabe guardar segredo, né? Ah, você vai ver só É, eu nem sabia de vaso entupido Tá bom, eu só quero falar uma coisa, filho O que? É que hoje, quando eu tava indo no mercadinho Eu encontrei com a dona Anastácia Aham, sim Aí ela falou pra poder hoje você ir lá brincar com o filho dela O Bartolomeu Que nome, hein? João Vitor, presta atenção Aí ela falou pra você ir hoje brincar lá com o filho dela, né? Então, você vai lá brincar agora Eu? Ué? Aham Eba, vou ir brincar, vou ir brincar, vocês vão ficar Pode parar, João Vitor, suas irmãs vão ficar aqui comigo A gente vai brincar também Ah, sem mim? Pois é, você vai estar lá brincando com o Bartolomeu Ah Pegar uma roupinha pra arrumar você pra você aí que você não vai desse jeito E aí você vai Sofia, vai ter festa, hein? Um dia sem João Vitor Uhul! Comendo salgado Ai, ai, ai Vão vendo, vão vendo Pegar aqui a roupinha do João Vitor que ele vai pra casa do Bartolomeu Só espero que esse menino não apronte nada lá, né? Porque é do jeito que ele é Vou botar essa blusinha nele Essa aqui que é muito bonitinha E esse shortinho jeans aqui, né? Que ele tem aqui arrumado Pronto, daqui é só isso Vou pentear o cabelo nele, só trocar a roupa mesmo Ai, no quê? Pronto E pentear o cabelo dele e prontinho Pegar um sapato que descalça que ele não pode ir, né? Pegar um... Pegar um tênis Pronto, vamos trocar a roupa Que bom que não vou precisar tomar banho Ai, menino Pronto, João Vitor, você tá prontinho Tô bonita, mãe Tá, você tá lindo Hum, que bom Agora vamos lá que eu vou te levar Que as meninas vão ficar com a dona Rebeca Tá bom, mãe, vamos lá Mas antes de ir, João Vitor, já vou avisando Comporte-se lá na casa da dona Anastácia Tá bom, mãe, pode deixar Aham, pode deixar, né? Do mesmo jeito que você se comportou lá na casa da vovó, né? E, e, pensa no menino bagunceiro, só Pensou, João Vitor Ah, mãe, para Mas é verdade, João Vitor Eu, hein? Não faça bagunça lá, hein, João Vitor Senão você nunca mais vai pra casa de amiguinho nenhum Já que você não sabe se comportar Nem caso você se comporta Ai, eu vou me comportar, mãe Hum, acho bom Isso não vai prestar Pronto, João Vitor, deixa eu tocar a camainha Tchim, 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 tchim Vitor, dá pra se parar de fazer esse bagulho com a boca? Tá bom Alguém vem atender Tô aqui esperando João Vitor, fica quieto É que enfim, hein? Demorou anos Hum, que casa grande, hein? É, é Bom, vamos lá Conhecer esse Bartolomeu Esse é o Bartolomeu, João Vitor Oi E aí, João Vitor Suave O que, mãe? Ele perguntou se eu tô na nave? Deixa pra lá, João Vitor Ah, tá Bom, então, João Vitor Já que vocês vão ficar aqui brincando Eu vou embora, tá bom? Ai, mãe, não me deixa aqui, não João Vitor, sossega O que foi, João Vitor? Ai, nada, não Filho, fica aí, tá bom? Depois a mãe do Bartolomeu vai me ligar Pra poder vir te buscar Ai, tá bom Comporte-se Tchau, João Vitor Tchau, Bartolomeu Tchau Tchau, mãe Hum, do que que a gente vai brincar? Não sei Do que que você gosta de brincar, João Vitor? Hum, de qualquer coisa que não seja chata Aê, João Vitor Igual eu Hihi Vem, vou te mostrar meu quarto Vou pegar os brinquedos Tá bom Vem, João Vitor Só me acompanhar E já vamos nós, né? Ai Hum, deixa eu limpar aqui Mais uma limpeza Hum, tá só Sujo, hein? Hum, hum Vem, João Vitor Tô indo Peraí Ah, não Oi Quem é aquela? É a faxineira, João Vitor Veio aqui pra limpar a casa hoje Por quê? É que ela tá em todo lugar Mas vamos lá pegar o brinquedo Se bora Quanto brinquedo você tem, Bartolomeu? Pois é Mas é Eu tenho umas bolinhas de gude Peraí que eu vou procurar Sei que deixei em algum lugar, rapaz É Pode crer Tá bom Nossa, tem um rinoceronte Olha Que legal Quanta coisa Tem até uma arminha Deixa eu ver Ai Ai, da cara toda Um helicóptero igual o meu Tchu, 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 tchu Que lindo Tchu, 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 tchu Olha as hélices Roda igual o meu Que legal Ai, a gente pode brincar De helicóptero Tchu, 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 tchu Ai Nossa, quebrei o brinquedo do Bartolomeu E agora quebrei o brinquedo dele E agora Ai, o que eu faço, o que eu faço Minha mãe disse pra não fazer bagunça Eu quebrei o brinquedo dele Ai Ai, meu Deus, me ajuda Socorro Ai, não, não posso gritar Senão ele vai vir Ai E agora o que eu faço Ai Eu vou Eu vou esconder Aqui na caixa Não Aqui embaixo Não Já sei Embaixo da cama Ai Ai, sim, ninguém fecha Pronto Guarda esse brinquedo aqui, Cairo Também Não quero que tenha nenhuma prova E aí, João Vito O que aconteceu Eu fiz uns barulhos Hihihi Nada Ah, que bom Ai, será que eu tô bonita? Eu não achei as bolinhas de gordo, João Vito Ah, que pena Mas eu não sei jogar isso, não Ah, que pena, hein Você achou algum brinquedo bom pra brincar? É Não Ah, tá Tô com fome Não tem nada pra comer, não, hein Ah, tem Minha mãe tava fazendo um lanche lá na cozinha Pera aí que eu vou lá buscar É que enfim, tô com fome Pensei que não ia sair nada Ô mãe, João Vito tá com fome Me dá aí o lanche que eu levo Obrigado, mãe Aê, João Vito Ó Sanduíche de queijo e presunto Que minha mãe fez No capricho Ah, que bom Vou encher o bucho Vou pegar Mas tá bom mesmo, só Não falei O meu vou deixar pra comer mais tarde Então não tô com fome, não Você que sabe, né Tu come, hein Ah, que pena, acabou Esse comeu igual leão, hein Tava com fome Ih, tira esse zóio daqui Mas o seu parece ser tão gostoso Mas é igual o seu Mas eu queria Me dá o seu, Bartolomeu Por favor Ah não, João Vito Sai pra lá Esse aqui é meu Guardei pra mais tarde Mas sua mãe pode fazer outro mais tarde Mas eu quero esse Ah, por favor Ah, tá bom, né João Vito Poxa Você comeu o seu Ainda quer comer o meu Tá bom Pode comer Passa pra cá Aê, já volto Tchau Ah, o que você tá fazendo aqui, moça? Seu sanduíche deve tá bom, né? Tá muito bom Por quê? Ai, é que eu tô sem almoço Ah não, moça Não vou te dar, não Ah, tudo bem, então Precisa não Ai, moça, pode comer, valeu Ai, muito obrigada Tava com muita fome Tchau Pronto, já tem dois O que a Anastasia fez pra mim E o que eu peguei do menino Agora é só comer Eu tô de barriga Vazia Ai, queria dizer cheia E, mãe, sua mãe tem todo lugar E, mãe João Vito comeu o sanduíche todo Até o meu Tá bom Depois você faz mais pra mim Nossa, você tem celular Tenho Você não tem, não? Tenho Mas tenho que dividir com as minhas irmãs Ah, eu não tenho irmã, não Eu sou filho único Nossa, que sorte Sorte nada Queria ter alguém pra brincar também Você não sabe o que você está dizendo Deixa eu mexer no seu celular? Pode, João Vito Nossa, que legal Você tem um monte de jogo Pois é Vamos tirar foto Pra gente lembrar desse dia de hoje Boa ideia, João Vito Vambora Vamo lá fora que é melhor Aê, vamo Quanto lugar bom pra tirar foto Vamo tirar Pera aí, João Vito Ai Aqui pode ser o primeiro lugar É Ai, vocês vão tirar foto? Sim, moça Por quê? Teria como vocês tirarem de mim também? Pra quê, moça? É pra mim fazer um book, sabe? Que eu quero ser modelo É Tá bom, moça A gente vai tirar umas aqui Depois a gente tira de você Sério? Tô bonita? Tá com a mesma cara de sempre Ah Tudo bem Então rápido Vamo, vamo, vamo Deixa só eu contar pro Cleitinho Que vou virar modelo Tchau 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 Ai Ai Quanta foto que a gente tirou É mesmo, João Vito Aê Me deu até dor de barriga Ai, é mesmo Amei a foto que vocês tiraram de mim Muito obrigada Agora eu vou poder fazer meu book Pra virar modelo em Paris Pois é, né moça É, moça Você não tinha que estar fazendo a faxina não, né? Ah, é menino Bem me lembrado Tchau Eu, hein Aê, João Vito Eu tenho que ir no banheiro rapidão, tá bom? Ou melhor, demoradão Acho que vai demorar Ah, tá bom Foi Hum, que vontade de cagar É, pois é, né? Hum Ah, agora que o Bartolomeu tá no banheiro O que eu vou fazer? Já sei Eu vou sair pra explorar a casa dele Hum Um portão Nossa, pra lá tem a proteção de alguma coisa O que será que é? Deixa eu ir lá ver Ai, já lavei a mão É, aê, João Vito Pronto, já voltei do banheiro É, foi rápido, né? Nada, demorei Ih, pera aí, João Vito Meu pai chegou Ai Ai João Vito Meu pai tá brabão lá Por quê? Porque catucaram nas batatas Que batata? Na plantação de batata do meu pai Alguém catucou Catucou? Pois é, João Vito Mas meu pai vai descobrir quem é É, como? Ué, tem câmera pela casa toda, João Vito Dá um oi aí pra câmera Ih, oi, ei Então, Bartolomeu, eu quero ir embora Sua mãe pode ligar pra minha mãe? Calma, João Vito Vamos brincar mais Não, eu quero ir embora agora Ah, tá bom Vou lá falar pra minha mãe Ligar pra sua Ai, ai Pronto, João Vito A sua já tá vindo te buscar Tá bom É, aqui Por que você vive com essa touca na cabeça? Não tirou nem por um minuto É porque eu sou descolado Descolado? O que é isso? Ah, não sei te explicar Mas eu sou Também quero ser descolado Aê, João Vito Ai, ai Espero que o João Vito não tenha aprontado nada Oi João Vito E aí, mãe Tudo na paz? E aí João Vito, que você tava com esse óculos? É que eu sou descolado, mãe Descolado João Vito, tira esse óculos, menino Ah, não, mas eu sou descolado Eu quero ser descolado agora Vamos, mãe Vamos embora Vamos embora Tá bom Tchau, Bartolomeu Tchau Aê, João Vito Vou te convidar pro meu aniversário Ai, aqui Eu nunca mais coloco meus pés Ai, que bom que eu cheguei em casa Ai, o que é isso aqui, hein? Ai, ficou uma batata na minha bermuda Ai O que eu vou fazer com isso? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Já sei Fica aí debaixo da coberta A batata, ninguém vai te achar Pronto Agora sim João Vito, o que você tá fazendo? Nada É, eu vou lá brincar, tá bom, mãe? Ah, só um pouquinho Porque eu já vou te dar banho É, tá bom Como foi lá? Ah, foi bom, né? Mais ou menos Ana, aprontou não, né? Não, mãe Não, não, não Tá bom Vai lá Já Que bagunça que tá aqui, viu? E, e Brinquedo Das meninas e do João Vito Tem que arrumar isso aqui tudo Que batata é essa daqui? Ai, não acredito João Vito! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.